Essa é a galera mais animada do Morro do Público! A galera do Fusca! Não tem tempo ruim não, véi! E aí, todo mundo gritando, chama! Olha lá o prefeito, juntamente com o deputado aí, ó! Segura! Vamos transferir meu título! Olha aí! Olha o Adespa falar aqui agora! Obrigado galera! Fica com Deus, viu? Se Deus quiser! Se Deus quiser daqui a pouco! Não, daqui a pouco recomeça! Obrigado por tudo! Valeu, valeu! Não! Esperar! Só terminar o... A família autorizou! É! 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 Conceição! É! Obrigado.